Olá pessoal, eu sou a Jaque da Parada da Panela. Parada da Panela é uma fábrica de produtos, esses daqui que tá na bancada, a gente fabrica todos. E você nos encontra tanto no site, que é o www.paradadapanela.com.br, quanto pelo WhatsApp, que é o 43999906995. Mas aqui embaixo na descrição vai ter tudo direitinho como nos achar. Hoje na série cores eu trouxe pra vocês a cor branca. Então é uma cor que a gente quase não mostrou nas redes sociais, por falta de tempo, e eu trouxe elas aqui pra vocês hoje. Olha a variedade e olha como fica lindo no branco. Olha como ressalta aqui na bancada preta. Vamos ver os produtinhos? Gente, olha como é lindo a peça no branco. Eu sei que vocês já estão se perguntando aí, mas branco vai manchar, vai estragar, a tinta vai sair. Não, gente, ela é de qualidade, assim como as outras cores. Claro que quando a panela é com tinta, você tem que ter um cuidadinho especial. E eu não aconselho vocês a usar nessas panelas nem o açafrão nem o colorau, porque eles mancham tudo e não vai ser diferente com as panelas, né? Então aqui temos as panelas, ó, os três modelinhos, que é o retrô, esse primeiro aqui, retrô, o borda e o teflon, que é 239 e 159 cada um. Porque vocês estão reclamando que a gente não fala o preço. Então, vou falar de alguns. Temos chaleira, olha que bonitinha essa chaleira, gente. Que gracinha, branquinha, você pode levar direto à mesa. Não fica um charme? Tem a caneca, jogo com três peças. Tem essa chaleira que é mais redondinha, que ficou um charme. Frigideira, caldeirão de teflon, o reduto de pudim, Frigideira menorzinha, as canequinhas, frigideira maior de teflon. Tem o caneco com tampa, tem o cuscuzeiro, espagueteira, espagueteira que é R$ 79,00. Tem a mariquinha ou mancebo de R$ 59,00, a pipoqueira de R$ 59,00. Temos panela de pressão de 4,5 litros normal de alumínio e temos a com teflon. Sim, a gente tem panela de alumínio com teflon. Olha só, hein? Pra ficar facinho pra cozinhar. O panelão de alumínio, né? Que a gente já mostrou eles individual. Escorredor de pratos, assadeira. A assadeira, gente, você pode levar ela no forno normal, ela com tinta, tá? Que já tiveram dúvidas, mas pode levar sim no forno. Temos também aqui a cozimento a vapor 5 em 1. O escorredor de massas. Reduto de queijo, queijeira, né? A cuscuzeira 5 em 1. Então, aqui é uma parte dos produtos que a gente fabrica na cor branca pra vocês conhecerem. Mas lembrando que são mais de 40 produtos. Todos especiais pra você. Daí, se você quiser conhecer mais nossa linha, entra no site que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra você se apaixonar. Porque os produtos são um encanto, não são? E ali, mais um pouquinho dos produtos com nossas cores. Legal, né? Então, se você gostou, vem garantir pelo site ou no WhatsApp. A gente parcela em até 6 vezes sem juros. Faz a caixinha do cliente, faz com source. Então, aqui a gente tá... Faz de todas as formas pra melhor atender vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir aqui o vídeo. E se inscrever no canal pra você ficar por dentro de todos os produtinhos toda vez que a gente postar vídeo novo. Um beijo e até mais! 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 Obrigado.